Olá, o meu nome é Geisa Santana e eu sou educadora de flauta doce da fábrica de cultura do Itaim Paulista. Na videoaula de hoje nós continuaremos falando a respeito do ritmo e nós faremos uma prática utilizando um material que com certeza você tem na sua casa, que é uma caneta. Para trabalhar utilizando caneta, nós escolhemos hoje o ritmo rap. O que é o rap? O rap, ele é a junção de ritmo e poesia. Ele começou a surgir lá no finalzinho do século XX nos Estados Unidos e o rap, ele é um dos pilares do hip hop. E é muito prazeroso você trabalhar ritmo e trabalhar música ludicamente, se divertindo. Você pode fazer essa prática com sua família, com seus colegas. Quanto mais pessoas estiverem fazendo essa prática, mais divertida e mais prazerosa fica. Então, vamos à prática! Bolinha abaixo da linha batida com pulso na mesa, X acima da linha batida com a ponta da caneta e bolinha no meio da linha batida com a caneta deitada na mesa. Nós utilizaremos três movimentos para fazer o rap. uma batida com pulso no meio da mesa. Tomar cuidado para não machucar o pulso. Se bater muito forte, vai ficar dolorido. Bater a caneta deitada e a ponta da caneta. Então, o nosso ritmo fica assim. É claro que eu acelerei o andamento. E aí, você pode fazer devagar, pegar a prática e depois você vai acelerando até conseguir um resultado que você goste. E você vai modelando de acordo com a música que você quer acompanhar com esses batimentos. Milhões de brasileiros vão ter teto, não tem chão. Eu sou apenas mais um na multidão. Não vá pra grupo com minha calça, minha peita, minha lupa. Se canta o rap aí, não se iluda lá. Eu espero que você tenha gostado deste conteúdo e até a próxima videoaula. E aí, você vai fazer o que você quer fazer.